Oi gente, muito bom dia, desejamos que vocês estejam muito bem. Vamos hoje para o react do professor Povas, para o dia 21 do mês, ok? Considerando a Sutra Sagrada em 30 capítulos de autoria do Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Setyonori. Vamos lá reagir ao material que a gente já tem no nosso canal, já há um bom tempinho? Vamos lá então. Bom, como vocês podem observar, a gente inicia a apresentação com aquela imagem de pessoas em posição de lótus, com o halo na cabeça, ou seja, pessoas que eventualmente já desenvolveram o seu campo eletromagnético a ponto dele se tornar visível, tá? Para que isso, né gente? Para que a gente se aprimore, para que a gente melhore e nos tornemos cada vez mais cooperativos com o projeto Terra. Ou seja, essa imagem anterior, a gente percebe que a gente está alavancando as pessoas. Então, considerando isso, apresentamos para vocês aqui a prática quântica para o dia 21 do mês, na perspectiva do Dr. Masaharu Taniguchi. Um ser abençoado que passou pelo nosso planeta e deixou a sua contribuição, a qual a gente multiplica, né? Então, o subtítulo da prática de hoje é Palavras para Intensificar o Poder Concretizador da Expressão Verbal. Olha isso. Acredito na natureza divina que existe em mim. Então, a partir do momento que você acredita nisso, você sabe que você tem a conexão com o Criador de tudo e de todos. Sua natureza búdica, sua natureza divina é plenamente abençoada. Acredito que está latente em mim a natureza divina, que é a luz da esperança. Ou seja, eu estou o tempo todo acreditando no que muitas vezes as pessoas já deixaram de acreditar. Acredito na sublime natureza espiritual latente em mim. Ou seja, no meu interior habita energia, habita espírito constituído de quarks. O professor Paulo sempre fala em quarks aqui, mecânica quântica, gente. Acredito que em mim flui na vida o amor e a onipotente força de Deus. Se eu sou um co-criador consciente, flui o amor de Deus em mim, é claro. É, me dado todo o poder no céu e na terra. Desde que nos concentremos nessa perspectiva de ter o poder de transformar as coisas para melhor sempre. Por isso, acredito que tudo que busco se concretiza conforme as palavras que profilo com convicção. Lembra do doutor Joseph Murphy? Repetição. Repetir palavras com convicção. Trabalhar a mente subconsciente. Minhas palavras estão carregadas do poder de Deus. Ou seja, nunca desencorajo ninguém em relação a alguma ideia, alguma situação. Sempre estimulo, porque Deus é isso. Deus é estímulo. Deus é amor. Sei que ele concretiza tudo de acordo com o meu pedido. Ou seja, quando eu me considero filho perfeito de Deus, quando eu me conscientizo disso, tudo é atendido. Meus pedidos são atendidos. Aliás, ele já providenciou tudo de que necessito. Ou seja, existe um plano anterior. Lembra-se de Platão, o mundo das ideias de Platão? Tudo já está planejado. Pesquisem. Meu coração está repleto de alegria e gratidão. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por mais um dia que eu recebi de presente aqui, para vivenciar situações que vão me ajudar a melhorar enquanto pessoa, enquanto ser infinito que sou, né? Ser espiritual que sou. Deus me guia. Deus me faz prosperar. Deus me abençoa. Ou seja, conexão total, gente. Acredito plenamente na conexão entre eu e o Criador. Deus faz de mim uma luz para iluminar a humanidade, porque acredito nele e nas suas promessas. Ou seja, acredito que eu preciso evoluir, mas assim como lá nos slides iniciais, os meus irmãos precisam daquela força, daquela ajuda que eu posso dar. Agradeço a Deus por me dar vida e fazer brotar fé em meu coração. Fé. Acreditar naquilo que eu ainda não vejo. Ou seja, plasmar no mundo das ideias aquilo que eu desejo da vida nesta e nas próximas encarnações, que seja, que seja. Bibliografia Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. A webliografia e as imagens simples que a gente usa da internet aqui. Aquela sugestão de a gente repetir constantemente palavras desta natureza aqui, para que a gente inunde nosso subconsciente e se conecte definitivamente ao Criador. Tá bom, gente? Ana Cecília, Júlio César, Sheila Aparecida Marreira. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês que acreditaram no projeto ABSL. Em 2016, iniciamos o projeto. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Por favor, curta, comenta, compartilha. Passa aí para mais pessoas, para que essa mensagem seja útil para mais gente. Tá bom? Fazendo aquele papel de alavancar a evolução espiritual de mais gente. Beleza? Um abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Tchau.